E parece que a Ubisoft já tá trabalhando no marketing do próximo mapa do Rainbow Six, que como prometido vai ser bem diferente mesmo. No vídeo de hoje a gente vai checar com mais detalhes a nova HQ do City que confirma essa novidade, ver a situação da Ranked e falar de algumas outras coisinhas como novas skins de time bem polêmicas. Se prepara que tem vidião vindo por aí. Partiu! E pra começar, a primeira novidade tá relacionada aos problemas que vinham acontecendo com os servidores, que desde a semana passada estavam super instáveis e até chegaram a deixar a gente dias inteiros sem poder jogar. Pois bem, de acordo com a Ubisoft esses problemas com os servidores tá resolvido agora, e eles aproveitaram a deixa pra compensar a galera com um reforço de credibilidade de um dia, reforço de pontos de batalha e um Bravo Pack de graça, que basta você entrar no jogo até amanhã, dia 7, que já estará liberado lá pra você como compensação pelos servidores instáveis. E o que mais chocou talvez seja que eles resolveram esse problema dos servidores, o que é algo super importante, claro, mas eles não atualizaram em nada o tópico a respeito da Ranked e dos pontos estarem invisíveis. Inclusive o suporte da Ubisoft deu uma resposta a um usuário no Twitter dizendo que eles não têm um prazo estimado pra oferecer por enquanto de quando o problema deve ser resolvido. Mas ao menos eles confirmaram semana passada que a equipe tava focada em resolver os problemas de servidor para daí sim resolver os problemas de stats e pontos ranqueados não aparecerem. Então pelo menos a Ranked é a prioridade dos devs por agora, e as recompensas da Ranked passada, como amuletos e banners, agora já estão na conta de geral. Lembrando, claro, que pode ser que eles resolvam toda essa situação ainda nessa semana, mas pelo caminhar da novela vocês já sabem, né? Pode ser que isso daqui chegue só na atualização 3.1 com o sistema de condecoração na semana que vem. De qualquer forma, só pra corrigir uma galera por aí, os pontos estão sendo contabilizados sim, tá? Teve uma galera dizendo que não e um monte de boatinhos e fake news, mas sim, tá contando. Tanto que já teve gente até aparecendo bronze e prata nessa temporada. Então tá contando sim, só que se tá contando no número correto, e se todas as partidas estão sendo registradas, isso a gente vai ter que esperar a Ranked ser consertada pra gente descobrir. E nessa semana também tivemos novas skins de time, que diferente das demais que a gente recebeu, essas são universais. Isso mesmo, você pode usar agora as skins de time em qualquer arma que você quiser pra apoiar o time com essas skins signature, sem ser especificamente uma arma ou operador que seja. São 14 novos pacotes com algumas equipes, e pelo que tudo indica eles vão lançar das demais orgs futuramente. O pacote tá custando 1080 créditos R6 pra quem tem o passe de batalha premium, e essas skins causaram uma certa polêmica por literalmente serem feias. Cai entre nós, tá? Elas tão bem longe de serem skins que valem mais de mil créditos R6, né? O Kobe mesmo, ele até tirou um tempo pra consertar, entre aspas, skins, e pô, só de deixar a logo do time colorida já melhorou bastante. Além, claro, dos clássicos uniformes competitivos que eles lançaram semana passada, com um kit animal pra Solis, Kaid, Oryx e Mozzi também. E nesse momento deve estar surgindo aquele típico comentário, pra corrigir bug não consegue, mas pra lançar skin é uma beleza, né Ubisoft? Mas pasmem, essas skins também estão bugadas. A Ubisoft atualizou as redes sociais dizendo que desabilitou temporariamente esses pacotes porque tava causando crash no jogo dos jogadores que compravam eles. Então relaxa que a situação tá caótica em todos os setores mesmo. E volto a dizer, é extremamente decepcionante com uma semana já de temporada rodada, a gente ainda não conseguir ver o ranking que nós estamos. Tem até gente discutindo a ideia de poder ocultar o ranking pra ver se vai ler no final de season, mas particularmente, isso de você não poder ver o ranking que você tá, tira completamente o feeling de progressão que a gente tem. Mas falando agora um pouco sobre o futuro, a Ubisoft já deu uma pista muito boa de onde será o próximo mapa do Seed. Pra quem não sabe, o próximo mapa que chega em novembro ao jogo é um mapa português que promete ser o mais diferente e importante pra lore até agora. E a última vez que eles prometeram um mapa diferente, a gente recebeu Torre. E o último mapa super importante pra lore do jogo foi Laboratórios. Então tem um gap aqui bem grande de qualidade a se imaginar, né? Mas pelo que parece, o novo mapa ele será em um navio Cargueiro. No caso, o navio de operações especiais do Deimos, que é o atual vilão da equipe Rainbow que tá atracado atualmente em Portugal. Essa informação foi revelada através da nova história em quadrinhos da Heavy Metal. No começo da temporada a gente viu aquele ataque ordenado pelo Deimos à Torre, onde a Han e o Vigil estavam, inclusive, que matou alguns potenciais agentes em treinamento pra Rainbow. Essa HQ focou um pouco melhor nisso, onde a Han pergunta pro Vigil se ele tá bem, por ele tá sangrando já que ele foi atingido pela metralhadora, e o Vigil diz pra ela não se preocupar e pergunta se ela está bem. Afinal, ela perdeu a companheira de equipe dela naquele dia, né? Ela responde que tá ok e o Vigil responde que é melhor ela realmente estar, já que foi confirmado que o helicóptero foi enviado pelo Deimos e eles não sabem se outro helicóptero foi enviado ou não. Então quando abrir aquela porta, ele precisa dela por inteira, e ela responde que tá ok. E como previsto, chegando ao terraço, lá estão mais mercenários esperando por eles. Os dois começam aquela trocação sinistra ali na saída da torre em Seul, e eles notam que tem um dos mercenários no controle de um drone com metralhadora automática. Então o Vigil diz que ele consegue pegar o cara do notebook, mas ele vai precisar de uma distraçãozinha. Eles formulam ali o plano sobre o Bulge, que é o tanque de demolição da Han, e partem. Tem toda aquela ceninha de preparação e ativação do Bulge, que se fosse uma cena animada, provavelmente seria maravilhosa de se assistir. E graças à distração do Bulge causando, o Vigil consegue se esconder do drone e chegar até o mercenário no notebook. E os dois conseguem finalizar todos os mercenários que o cercavam. Indo observar ali os corpos depois, eles encontraram um objeto que é o que os mercenários estavam procurando pra tentar fugir dali. Afinal, eles estavam no helicóptero que foi abatido pela Han, e eles precisavam encontrar esse objeto pra fugirem. Seis dias depois, no esquadrão do Viper Strike, que é o esquadrão liderado pela Ibana, lá está a mira no campo de tiro com o Hulk fazendo alguns testes. E lá foi confirmado que mesmo com o melhor colete possível, se o Harry estivesse vestindo, ele ainda não teria chance contra o armamento do Daemons. Então aqui a Ubisoft simplesmente descartou qualquer possibilidade do Harry ter sobrevivido àquele tiro do Daemons no começo do ano. Enquanto isso, a Han bate a porta se desculpando por interromper o que eles estavam fazendo, e a mira corta ela dizendo que é um prazer a conhecer pessoalmente. E ela apresenta a Solis e o Hulk, a Han, que eles também se apresentam, e a Solis até mete aquela mala se apresentando em coreano. A Han então questiona se ela fala coreano, e a Solis diz que é só o básico, que ela ama idiomas diferentes. É uma mulher cuta, né? Após isso, a Han entrega a caixa com gravações da cabine do piloto do helicóptero que ela e o Vigil recuperaram em Seul, e mais tarde, após uma análise, uma boa e uma má notícia. Começando pela ruim, quase todas as gravações não puderam ser recuperadas, graças a uma camada de encriptação usada nos arquivos. Então a Han pede boas notícias que sirvam de alguma coisa, pra fazer valer a vida da Xun-Xa e dos outros agentes mortos naquele ataque do Daemons. E a Solis diz ter uma coisa pra Han. Parece que aquele helicóptero saiu de uma embarcação comercial chamada de Heartbreaker, ou o Destruidor de Corações em português, que tá agora atracado na costa de Portugal, e a Mira diz que a Wolfguard tem um time próximo de lá e que ela vai os implementar o mais rápido possível. E a Solis diz mais uma coisa, nas gravações é citada uma operação especial, entre aspas, e o que eles foriam encontrar em Portugal talvez ajudem eles a descobrir o próximo alvo do Daemons. E claro, né, a história termina com a clássica tag de continua dentro do jogo, conformando mais uma vez que essas informações finais estão relacionadas ao novo mapa português, que parece realmente ser um barco militar de operações do Daemons. E já tô imaginando tanto de easter eggs e detalhes que não podem ter dentro desse mapa, viu? Afinal, a gente tá falando de um mapa competitivo, que deve entrar direto na ranqueada, e quem sabe no competitivo também. Então a gente tá falando de um mapa de alto nível e entregar isso em um navio cargueiro, que deve ser bem horizontalzão? Seria esse mais um mapa estilo avião e iate chegando aí? Eita que vai dar o que falar, hein? E a gente vai descobrir mais a respeito no comecinho de novembro. Lembrando que essa história em quadrinhos você pode acessar pelo link aqui na descrição do vídeo ou através desse QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. A HQ tá toda em inglês, mas se você quiser checar com seus próprios olhos, tá aí o link pra você. Já comenta aí abaixo se você curte essas histórias em quadrinhos, e como você acha que poderia ser a gameplay em um mapa num navio cargueiro, meus amigos. Comenta aí abaixo que eu tô doido pra saber a opinião de vocês a respeito. Lembrando também que as partidas profissionais voltaram essa semana, e o BR-6 começa a sua segunda fase nesse sabadão. Fiquem ligados caso vocês queiram ver as equipes disputando em consulado e laboratórios, que agora estão no Map Pool competitivo também. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue um partilho com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? E eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho